Na questão 3, a gente descreve não as realizações do x de t, na verdade a gente não sabe que tipo de realização o x de t tem, a gente não sabe se ele tem realizações que são ruído, são retas, são cossenos, etc. A gente não sabe sobre as realizações, mas a gente tem estatísticas, a gente diz que a média 3 e a autocorrelação é dada por essa expressão. Ora, a partir dessas estatísticas dá para a gente inferir sobre o que está acontecendo com algumas variáveis aleatórias do x de t. Não dá para saber tudo, porque a gente não tem a descrição das realizações dele, a gente não tem a descrição do processo, mas algumas informações podem ser inferidas a partir dessas estatísticas da média e da autocorrelação. Então, vamos fazer o item A. A gente tem duas variáveis aleatórias, que é no instante t3 e no instante t5, que basicamente é o instante 3 segundos e 5 segundos, por exemplo. E a gente quer saber as médias e variâncias dessas duas variáveis aleatórias, que por conveniência, ao invés de chamar de x de t3, a gente está chamando de w e de z. Então, olha, antes mesmo de olhar a resolução, daria para ver se a média não varia com o tempo. Olha, notem, essa estatística, o que ela está nos informando é que para esse processo estocástico, a média é constante. Para qualquer valor de tempo, t, o valor da média é 3. Então, vamos ver se vocês concordam. A primeira resposta já podia sair daqui, olha. Tanto no instante de 3 segundos, a média vai ser 3, quanto no instante de 5 segundos. Agora, a variância, eu preciso de uma informação extra e a gente vai ver lá na resolução. Então, como eu tinha dito antes, ainda falando sobre a média, o valor esperado da variável w é 3, certo? Então, a gente podia denotar isso como eta, a média do w, essa letra grega eta. E o z, idem, certo? Não adiantou mexer o tempo de 3 para 5, porque a média não vai variar, também é 3. Agora, para achar a variância, a gente vai usar o fato de que o valor esperado do x² é a média ao quadrado mais a variância. Então, por que isso? Porque a autocorrelação, na origem, ela nos informa quanto é o valor esperado do x², certo? E aí, a gente, com o valor esperado do x² e com a média, já que a gente sabe que a média é 3, a gente pode, então, calcular a variância. Então, vamos fazer isso para a primeira delas, que é o tempo t igual a 3 segundos, que a gente chamou de w. Qual é o valor esperado dessa variável w ao quadrado? Então, isso pode ser obtido verificando o valor esperado no tempo 3 com ele mesmo, certo? Ou seja, no instante t3 com t3. Então, se vocês ficam confusos quando olham esse passo daqui para cá, vamos lembrar da definição de autocorrelação, né? Então, se pegar num caso mais genérico, por exemplo, a autocorrelação de t1 com t2. Isso é o valor esperado da variável x de t1 vezes o x de t2. Ora, se eu faço coincidir t3 e t3, então eu vou ter o valor esperado nesse instante x de t3 ao quadrado, que é justamente a nossa definição, né? A gente tinha essa variável aleatória x de t3 sendo chamada de w. Então, espero que fique clara essa passagem daqui para cá, que é simplesmente a definição de autocorrelação. Nesse caso específico, a expressão dela é essa. Então, a gente precisa usar essa informação. E o que a gente faz aqui? A gente pega t1 e t2. Como no caso nosso, tanto t1 é 3 segundos, quanto t2 também é 3 segundos, quando eu subtraio 3 segundos menos 3 segundos dá zero. E aí eu tenho 9 mais 4 como sendo 13. Esse é o valor esperado do x ao quadrado. Lembre que esse é o valor que a gente diz que é a energia ou potência do sinal. Se a autocorrelação é de um sinal, de um processo estocástico, que tem, por exemplo, as suas realizações como sinais de potência, a definição de autocorrelação vai ser tal que isso é a potência. Ou energia para sinais que são de energia. Na realização dos processos estocásticos são sinais de energia. Mas isso a gente usa, digamos, diferentes definições de autocorrelação. E aqui no curso eu não estou nem fazendo, enfatizando essa diferença. Mas eu queria que vocês ficassem na mente que, na origem, a autocorrelação está medindo potência, certo? Potência de sinal. Então vamos lá. Teve 13 e a gente pode interpretar isso como 13 watts. Mas essa potência de 13 watts é dividida pela parte DC, dada pela média, e pela parte AC. A gente discutiu isso em sala. Ora, a variância está fornecendo, no caso, quantos watts? Se tu no total tens 13, que é aqui vindo dessa expressão do valor esperado do W ao quadrado, e a média é 3 ao quadrado, sendo 9 watts, então eu tenho para a variância 4 watts. Certo? Então essa daqui é a conta nua e crua na matemática, mas a interpretação que eu gostaria que vocês tivessem é que essa expressão dá a potência do sinal com duas parcelas. A da componente DC, que é a média do sinal ao quadrado, tipo o nível DC, que aqui no caso é 3 volts, daria 9 watts, e aqui a variância, que é a potência da parcela C, que no caso seria aqui 4 watts. Então isso a gente faria da mesma forma para outra variável aleatória. Como esse é um processo que é estacionário, dá para ver aqui em sentido amplo, então basicamente se mantém a média, e aqui também se mantém a variância para os dois. Certo? Bem, essa então seria a resolução do item A. Tá bom. Música